De acordo com dados divulgados pelo 12º Comando Regional da Polícia Militar, com sede em Ponte Lacerda, no ano de 2019, de 1º a 5 de março, foram registradas 70 ocorrências. Já no período do Carnaval de 2020, de 21 a 25 de fevereiro, foram registradas 136 ocorrências. No ano de 2019, foram apreendidos dois veículos. Já em 2020, um total de 16 veículos. Veículos localizados, em 2019, não houve registro. Já em 2020, dois veículos. Quanto aos veículos notificados em 2019, um total de nove. Em 2020, esse número saltou para 58 veículos. Quanto aos crimes de infração de trânsito, foram presos, em 2019, seis pessoas. Em 2020, oito pessoas. Quanto à condução de veículos sob influência de álcool, em 2019, dois detidos. O mesmo total em 2020. Quanto aos acidentes, uma redução considerável. Em 2019, foram registrados 18 ocorrências. Já em 2020, apenas dois registros. Quanto aos cumprimentos de mandados, em 2019, não houve prisão. Já em 2020, três pessoas presas. A retirada de arma de circulação, em 2019, apenas duas armas apreendidas. Em 2020, esse número saltou para cinco. Demais pessoas presas por crimes diversos, em 2019, foram 17 pessoas detidas. Esse número saltou em 100% para 2020, chegando a 34 pessoas presas. Quanto ao número de furtos, em 2019, foram registradas 11 ocorrências. Em 2020, uma redução em quase 50%, chegando a sete casos. Quanto aos roubos, foram três registrados em 2019 e nenhum caso registrado em 2020. O mesmo saldo positivo para os homicídios. Nenhum registrado no carnaval do ano passado, quanto no ano de 2020. Os números foram divulgados pelo 12º Comando Regional da Polícia Militar.